O Médicos Lutam para Salvar a Modelo Cláudio Alice, que está em coma há 30 horas. O Conselho Regional de Medicina investiga irregularidades na clínica onde ela se internou para fazer lipoaspiração. A Polícia do Rio liberta a empresária que ficou como recém um mês e meio num apartamento de Copacabana. O técnico e o juiz trocam murros no meio do jogo do Ceará com Tunaluso. Descoberto um acampamento de traficantes numa reserva florestal do Rio. A recuperação rápida do papo após a operação de apêndice surpreende os médicos. O presidente Fernando Henrique recebe no Palácio 250 meninos do campo. Uma advertência, é perigoso repetir no trabalho sempre os mesmos movimentos. O empresário de Maradona foi preso com meio quilo de cocaína. O presidente Elton aparece na televisão para provar que não morreu. Você vai ver agora no Jornal da Manchete. Oferecimento Picape D20 Conquest. Conquisse essa liberdade. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo abriu sindicância para apurar a responsabilidade pelo choque anafinático, que é modelo cláudio... O Conselho Regional de Medicina de São Paulo abriu se guia bem ao . O Conselho Harbor Bolsonaro é um além dos do pés em casa. Obrigado.